Salve rapaziada, Radak trazendo mais um vídeo, mais uma entrevista, hoje tô com um cara aqui que é muito top velho, é o Kakashiro velho, muito obrigado Kakashiro por participar da entrevista aí com a gente Eu que agradeço cara, a oportunidade de estar participando aí, boa noite pra todo mundo Hoje estamos fazendo em live, rapaziada tá na live, quem quiser um salve no vídeo depois, comenta aí salve, que vai mandar um salve lá no vídeo E vamos embora Vai lá Deixa eu ver a primeira aqui, pode ir mandando as perguntas aí rapaziada, que depois que eu terminar as minhas aqui eu vou começando a pegar de vocês, né Vai, primeira, quando você teve a ideia de criar o seu canal e por que? Cara, eu criei meu canal, na verdade eu criei mais uma parada assim, tipo interna mesmo, nada é guild, eu jogava no S4, né Eu gostava muito de fazer BDS, sempre gostei, aí eu falei, pô, vou criar um canalzinho e postar uns vídeos de BDS, guerra, essas coisas assim Criei, eu tenho uns dois anos já, mais ou menos Mas tipo, você pensava que você ia querer ser tanto ou ser tipo, que nem os outros e só fazer tipo vídeo pra guild, né Cara, eu nem imaginava que eu chegasse nem a 1k, mas pra falar a verdade pra você E aí, sei lá, mano, acabou indo aos pouquinho É, além do Naruto, você trabalha com outras coisas? Quer dizer, além do Youtube, né, você trabalha com outras coisas? Ah, eu sou profissional de educação física, e tô também na área de educação física, também tô me estudando mais aí Também no bacharel depois aí, e também mais pra frente eu vou iniciar outra faculdade aí, se Deus quiser, lá pro ano que vem De nutrição É, você pretende continuar com o canal colocando outros jogos ou somente o Naruto? É, cara, é que no momento eu jogo mais Naruto, assim Eu tava jogando um pouquinho de Apex, mas tem um tempinho que eu já não jogo, assim Mas eu vou ver se eu trago outros jogos aí, live, de repente, assim Mas o canal, assim, mais focado em Naruto mesmo Certo Agora pra próxima Quais as suas metas para o canal? Canal, cara, eu agora tô com a meta de tentar chegar aí a 6k de inscritos aí, né Que seria bem bacana, cara Tô quase chegando já Certo E qual a sua meta para a sua conta do Naruto Online? Ah, chegar no stack perfeito, né, cara? Tão tentando chegar no stack perfeito aí, mas tá bravo, cara Já tretou com algum outro youtuber ou moderador ou pessoas envolvidas no Naruto Online? Não, não, cara, eu nunca tretei, não Assim, com ninguém de YouTube, assim Moderador, nunca tretei, não Às vezes eu pareço uns malucos aí É, num jogo aí que a gente mata na BDS e fica pistola Mas a gente não Aí às vezes a gente dá uma tretadinha de leve, mas Nada de muito Como você conheceu o jogo? Cara, eu jogo desde o nascimento, praticamente, do Naruto aqui no BR, né É, a primeira vez que eu vi o game foi no anúncio, na televisão até Televisão? É, passando na televisão Aí eu entrei, eu entrei no jogo, assim Eu achei o jogo muito escroto no começo Porque É chata, eu desisti de jogar, né Só que meu irmão acabou jogando Aí meu irmão jogou Ele começou a upar, avançou um pouco mais no game Começou a participar de guerra, essas coisas assim Aí ele me chamou de novo Falou, pô, olha só isso aqui Mostrou a guerra, mostrou o BDS Mostrou as paradas Aí eu acabei me interessando de começar de novo Aí que eu voltei pro S4 Acho que é lá E acabei ficando até hoje aí Certo É, deixa eu olhar aqui Qual a sua idade? É que a galera tá perguntando Minha idade eu tô com Tô velhinho já Tô com 25 anos Kakashiro, qual seria a sua compra dos sonhos? Aquela que você falou Essa eu quero A compra dos sonhos Dos sonhos mesmo, cara Minha conta Acho que seria o Mandaram aquele boladão agora aí, né Naruto e Shisui, cara Essa compra aí é top demais, velho Certo Tipo com o punho, né? É, com o punho Mas se você colocar o punho ali, tipo Ah, mas não ia dar chakra, né? O único dois movimentos É Só se... É Porque aí teria que botar o Asuma, talvez, né? É Vai ficar bacana também Deixa eu ver aqui Até quando você pretende jogar Naruto Online? Até... Até eu... Sei lá, mano Vê que não dá mais Mas eu pretendo jogar Por muito tempo ainda, cara É um jogo que eu gosto bastante, sim Às vezes a gente fica meio chateado Às vezes falta alguma coisa assim Atualização e tal Mas Por agora tá melhorando A gente tá vendo que tá tendo alguma melhora aí Tá vendo algumas coisas bacanas aí E... Pretendo continuar pra um bom tempo aí É Já se arrependeu De algum conteúdo Que postou no seu canal? Conteúdo? Ou que falou Sabe, em comentários Ou em discórdia Ah Como é coisa que você pensou? Nossa, deveria ter falado isso Talvez o... Cara Uma live Um tempo desse aí Eu fiz uma live aí Aí o maluco lá começou a falar Merda lá Eu acabei xingando ele Acho que me arrependi um pouco De ter falado isso pra ele Entendeu? Eu não gosto muito de Mas aí acabei me Perder uma paciência Com o moleque lá Mas depois eu pedi desculpa até Deixa eu ver aqui É, Kakashiro Eu peguei uma pergunta da galera agora Tá, né? Kakashiro, como Kakashiro, você tem alguma cremosa? Cremosa? Tem umas doidas aí, né? Tem umas doidinhas aí, né, cara? É Qual os youtubers de Naruto Online Que tu mais admira o trabalho Em questão de conteúdo Para a comunidade do Naruto? Ó Pergunta boa essa Que tá atualmente hoje aí É Eu gosto muito do Smile Do Lumei Do Rica Valda Fair Play agora Que chegou forte pra caraca aí, mano O canal dele tá top também E Gostava muito do Capuchão também, cara Eu sou fã número um do Capuchão Vai ter entrevista com ele, né? A galera vai perguntar Se ele vai voltar Ou as coisas, né? Pô, aí eu vou Vou tá assistindo com certeza, cara Eu gosto do Capuchão Vai fazer acho que semana que vem, né? Que o tempo dele é corrido, né? Sim, Capuchão é zica, mano Qual a sua meta de UFC para esse ano? UFC, cara? Acho que se eu conseguir chegar nos 300k Eu vou tá satisfeito Mas tá difícil, hein? 245, 246, né? Pergunta o que ele achava dos bazares, né? De antes O bazares achava muito troll essa parada de bazar aí, né, cara? Prejudicou bastante o jogo aí É Ainda bem que teve aquele negócio e acabou essa parada Porque talvez o jogo teria tomado outro rumo aí hoje, né? Bazar é muito troll, cara Tem outros jogos que você joga, assim, off ou essas coisas? É, hoje eu jogo Naruto e jogo só GC, eu jogo Grand Chase também Também, às vezes, eu jogo também Só esses jogos, assim Certo Como, tipo, sua família Quando você vai falar pra ela que você tava começando com o YouTube Essas coisas, reagiu? Ninguém sabe Sério? Ninguém sabe, cara O meu irmão sabe, né? Caralho, meus colegas faltam me matar, mano Não é ninguém que sabe, não, cara Faço na manha aqui O cara me trola muito aqui, por causa disso E ô, mano, eu desfudei Eu tô ali É, Kakashiro, você acha que o Capucho vai voltar? Cara Pelas conversas que eu já tive com ele, assim Eu acho que não, cara Ele desanimou bem, bem, bem do jogo mesmo É, não em questão de ninja, essas coisas assim Acho que sim A situação de sistema pra ganhar força Tá muito, muito atrasado Então isso a parada desanimou muito É, cara E ele, sei lá Ele tava jogando muito por obrigação de tá entrando, entendeu? Aí ele acabou desanimando total mesmo, cara Eu não acredito que ele volte, não, cara Isso vai ser bem legal Que não vai, tipo, na entrevista com ele Não vai poder perguntar tudo, né? É Tomara que a resposta seja outra, cara Tomara Muita falta do conteúdo dele, cara Tô puxando a zica, né? É, quando você criou o seu canal Você tinha outro youtuber, tipo Como, admiração? Ah, tinha Tinha, tinha, na época tinha os antigos Tinha Eu acompanhava muito o Toby Gostava muito do canal do Toby É, no comecinho Tinha o canal do Marco Eu gostava muito do canal do Marco também O Marco, eu lembro, pô Era da hora Um dos primeiros aí, né? Sensei Sensei Fanfa, acho que era o nome dele Também tinha outro canal também Como é que chama? Do Zero, não era? Três É, eu lembro A gente teve o Zero Que eu acompanhei muito também Teve o BiPlay Que foi um cara que me deu muita moral também Eu gostava muito O Izual O Izual era top, cara Eu gostava muito do canal do Izual Ele correndo lá do top 1, né? É Ele tretava muito com o Nini lá, velho Era da hora Ele fugindo do top 1 lá Isso eu lembro É O canal do Capuchão também Foi um que me inspirou bastante também Você acha que a Daenerys pode voltar jogando? Cara, hoje eu recebi a notícia aí dela Que ela tá vendendo a conta, né? Tá parando, infelizmente Eu não sei se ela vai voltar Eu acho que ela teve algum problema Não sei direito Não cheguei a conversar com ela Espero que ela volte, cara Porque eu gostava pra caramba do canal dela também Boa Você acha que, tipo Ela parar, assim Foi muita pressão da galera? Por causa dela ser mulher, entendeu? Pode ser também um pouquinho, né? Porque às vezes a galera passa um pouquinho Mas acho que ela não ligava tanto também Eu acho que pesou muito a questão familiar Ela tava tendo problemas aí E a galera, tipo, não sabe até onde chegar ao ponto de... Brincadeira, entendeu? É, cara Então a mulher cada vez passa um pouquinho É, então Tem muita imbecilha É E de cuidado, né, cara? Ela é mulher, a gente tem que respeitar Pois é Alguma pergunta aqui Cara, o que... A única pergunta que eu queria fazer pra ele era O que você acha dessas tretas das moderações do... Olha isso Que todo dia é uma treta diferente Um fala merda de um lado, outro fala merda de outro E é isso que eu queria saber O que você acha? Ó, cara, eu não acompanho tanto as notas de treta, assim Hoje eu ouvi lá Trita lá do... Correficial, assim Mas... Sei lá, mano Cada um fica no... Sei lá, às vezes um no outro Mas tem que seguir Cada um seguir no seu trabalho aí Você acha que, tipo O jogo, às vezes, desandar a culpa da moderação? Eu acho que não, cara Eles estão lá fazendo o trabalho deles, assim Não tem muito o que eles fazerem em questão de atualização Essas coisas assim Vem lá de dentro, né A gente, no ano passado No ano passado, não É... No passado, naquele negócio do... A gente via que os modeladores tentavam fazer Trazer as melhores Mas lá de dentro que vinha aquelas Aquelas paradas que tinha todas, né Trazer atualização De travar as paradas, entendeu? Tem como eles controlavam isso Certo E, tipo O YouTube, mano Você, tipo Você pretende Continuar com o YouTube mais pra frente? Ou você acha que, tipo Com a faculdade, trabalho, essas coisas Você pretende parar? Cara Fala pra você a verdade Tá bem, bem Esse ano tá bem difícil pra mim Fazer aí De TCC Então o tempo tá bem Bem curto Mas eu tô tentando Fazer do jeito que dá Mas eu... Essas coisas assim Eu tô tentando Tô tentando levar o canal Sempre O dá aí Gosto de fazer Quando eu tenho tempo livre Fazer um vídeo pra galera aí Fazer uma live Bater papo com a galera É uma parada que É um hobby pra mim Eu gosto bastante Tentando tirar um tempinho pra isso É... Kakashiro Se você fosse mudar alguma coisa no jogo O que você mudaria? O jogo? Pra melhorar pra galera? Aham Mais coisa com Conteúdo, tipo Mais facilidade pra galera Pegar um ninja, assim É... NinjaCast Muito carão, assim Dá mais oportunidade pra galera, assim E pra melhorar mais ainda o jogo Acho que tem que vir mais as atualizações Que... Pode beneficiar A galera toda aí, né? Certo Pergunta como ele conheceu o Milagroshi Ah, o Milagroshi, cara Eu conheci Na primeira vez que eu bati Que eu conversei com o Milagroshi Foi naquele dia que eu fiz a entrevista com ele Então nunca tinha falado com ele Aí acabou que a gente fez amizade, né? A gente foi conversando, conversando, conversando E acabou fazendo amizade Moleque é zica, cara Ah, o Fire Mix mandou Como faço para ficar trincado igual ele? Tô louco Ele tem que treinar Tem que fazer dieta Porque o bagulho é louco Wesley Macedo tá perguntando aqui Que é? Wesley Macedo Reparação da sua cirurgia de joelho Bacana a pergunta dele Cara, foi uma reparação difícil, hein? Mesmo aí que eu fiquei recuperando o joelho, né, cara? Fiz uma cirurgia no joelho aí Fiquei oito meses parado Recuperando Bacana Fala pro Akashiro que ele 3 New Pain New Pain, salpoando isso aí New Pain é o lindo Se não tivesse descoberto o bazar até hoje Acha que o jogo estaria mais tóxico? Ou estaria exatamente como está? Eu acho que o jogo estaria Bem Tá, cara Porque era uma parada muito Que desbalanceava muito os servidores, né? Por exemplo Servidor 3 lá, o top 1 Era totalmente diferente dos outros ali Então a BDS era Uma parada muito Tipo, se O pessoal soubesse que tinha o bazar Tá, tá aumentando a eficiência Tá, perco tudo Vamos supor que o cara vai Pega o madara Então é uma parada muito Ia ser muito A galera ia parar, cara Jogar Vamos lá Engraçado Como você aprendeu a falar inglês tão bem O Mila te ensinou? O Google tradutou O Google tradutou Que é o que ajuda a nós Kakashiro, de onde você conseguiu o Sharingan? O Sharingan é Relaxir com ele Kakashiro, você acha que a OASIS está Dar maior valor para quem Casha ou só para quem é free Em questão de evento? Em questão de evento Você vê que tem muito mais evento Cache do que evento free, né, velho? Só que você também tem que levar em consideração Que Ele tem que ter o cache, né? Tem que ter o Jogador que vai fazer a recarga aí Para manter o servidor Poderia ter um pouquinho mais de De eventos para a galera free Beneficiar mais a galera free Mas teve uma grande melhora Essa questão de O armazém Foi uma parada que ajudou bastante Porque antigamente Para você ter Mil chaves Era uma parada que você tinha que gastar muito Para você ter, cara A galera free consegue upar Um pouquinho mais a conta Consegue aumentar mais o UFC aí Mesmo que demore um pouquinho mais Para o cache Ele consegue Chegar lá Ter mais evento Para a galera free, entendeu? Porque Muito evento Cache Igual Gasto Acumulado de Niggote Então É isso aí é um pouquinho Então rapaziada Foi isso, mano A primeira parte da entrevista Com o Kakashiro Se puder ajudar com o like E compartilhar Vai ajudar bastante Amanhã sai a segunda parte Entrevista dele Ficou bem legal também Ele falando sobre Altas coisas Bem da hora Sobre o jogo E sobre ele Então é isso Valeu Tamo Cantos Ficou bem legal Transcrição e Legendas Pedro Negri